Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter. Entra no mercado de telefonia e lança um produto novo dentro do aplicativo Super App, Super Aplicativo do Banco Inter. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Banco Inter entra na era digital da telefonia móvel e vai vender produtos da telefonia junto ao Super Aplicativo do Banco Inter. O app novo, aquele do Banco Inter, e vai estar disponível a partir do dia 20 de maio agora com atualização do Super Aplicativo. Vocês vão encontrar este chip onde você poderá ter dados móveis. O Inter vai vender como se fosse uma operadora virtual. O Intercel, o Intercelular Digital. O Banco Inter não para, né? Sempre inventando, sempre criando coisas novas. Vamos à notícia então que nós encontramos aí para vocês aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. O Banco Inter cria uma operadora virtual para vender planos de voz e dados. Paralelo a isso, vê sua plataforma de marketplace ultrapassar 100 milhões em movimentação financeira. Este chip que vocês estão vendo aí é bonito, né? O designer que foi criado, o Intercel. Show de bola, 4G aí, né? Nos últimos quatro meses, silenciosamente, os executivos do Banco Inter, mais precisamente o presidente acionista João Victor Mene, e o Heer do Marketplace, da instituição Rodrigo Gouveia, coordenaram a criação de um ambicioso projeto para capturar mais sinergias e monetizar com os clientes que fazem parte de sua base. O segredo, entretanto, acabou. No próximo dia 20 de maio, o novo produto será lançado junto com a atualização do super aplicativo do banco. Os clientes que baixarem a nova versão encontrarão o Intercel, uma operadora de telefonia celular, diz Mene, com exclusividade ao Newfit, que é a revista digital que nós estamos passando para vocês. Ele é o que o mercado chama de operadora virtual, um negócio conhecido como Mobile Virtual Network, operador MVNO. De acordo com a consultoria Telep, esse nicho conta com participação de 0,57% do mercado e no Brasil existe 1,3 milhão de aparelhos MVNO. A infraestrutura será da Surf Telecom, aquela que criou a Surf do Correios, aquela conta dos Correios que você já deve conhecer, esta que eu estou mostrando na tela do vídeo. A mesma que faz tipo de serviço para a Magazine Luiza, a Magazine Luiza Pay e os Correios. Ele proverá tanto dados como voz e o Banco Inter venderá os planos. Mene diz que, em vez do cliente comprar recarga e usar a vivo ou outras operadoras, ele poderá usar o Intercel. Ele já é cliente do Inter, compra produtos do Marketplace e agora pode consumir telefonia. É mais uma forma de fidelizar, engajar e monetizar, diz Mene. Hoje o Banco Inter tem 400 mil clientes que fazem recarga com o banco. Ou seja, as pessoas usam a plataforma do Banco Inter para fazer recarga pré-pago. Então as pessoas vão lá, compram a recarga, e ele está dizendo que são 400 mil clientes que fazem isso no aplicativo. Já temos potencial de distribuidora de planos para chegar a 1 milhão de clientes até a metade do ano que vem, diz ele. Para capturar os clientes, a Intercel pretende oferecer planos entre 15% e 20% mais barato do que os das grandes operadoras e cobrirá todo o território nacional. No futuro, a empresa deverá fazer vendas casadas de planos e aparelhos celulares com os parceiros que ela tem no seu super aplicativo. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Bem, com isso o Banco Inter sai na frente dos seus concorrentes lançando um chip de dados onde você poderá comprar pelo super aplicativo do Banco Inter. Hoje você vê lá no shopping do Banco Inter você encontra vários produtos, vários parceiros, como o Magazine Luiza, que já se encontra na base do Inter, no caso do shopping. E chegando esse chip agora dia 20, com certeza a galera que é apaixonada pelo Laranjinha vai dar essa força para o Banco Inter e comprar a internet digital pelo aplicativo do Banco Inter. A pessoa deve receber o chip para poder instalar e poder usar os dados da rede móvel. Que legal, né? Novidade show de bola, mais um produto que o Banco Inter lançando. Eu achei legal, gostei. Vamos testar. Assim que chegar dia 20, vamos pedir o chip e depois vamos testá-lo para ver se realmente funciona bem, se é legal mesmo. Certinho? Parabéns aí pelo Banco Inter, mais uma novidade chegando no ar. Tá certo? Vamos para os abraços, então? Baldevino Matias, um grande abraço. Felipe White, um grande abraço. Gato Preto. Tiago Gilberto, manda um alô para Salvador, Bahia. Um grande abraço para todos vocês da Bahia. Um abração, hein? João Maria, meu rei, um grande abraço. Tiago Lira, um abraço para você também. E para sua mãe, Dona Antônia, né? Não posso esquecer, Dona Antônia, um abração para a senhora, viu? E o Paulo Rafael, um abração para a minha amiga Dona Leia, sorvete Tutiqui, Belém do Pará. Lembrei, hein? Lembrei agora, hein? Um abração para a senhora aí, Belém do Pará, viu? Um abração. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.